Tudo bem? Como vai você? Estamos juntos aqui um pouquinho mais para falar dessa palavra do nosso Deus poderosa. Amém? E eu vou falar com você sobre as virtudes do Espírito Santo e hoje eu quero lhe falar sobre honra, que é algo que de fato é colocado em nossos corações pelo Espírito Santo. E essa honra que eu quero falar é aquela honra que você entrega a outro, é o reconhecimento que eu e você temos pela vida do outro, por aquilo que o outro realiza, por aquilo que o outro fez e influenciou a minha vida. E aí eu, com um coração de honra, eu retribuo ao outro, honrando. E muitas vezes eu ainda costumo dizer que honra às vezes é representado por um gesto generoso, ou às vezes por um presente, por algo que faça o outro lembrar daquele momento. O texto que eu quero falar com você, ele está em Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim, Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E também, no capítulo 20 de Êxodo, tem aquele texto que nós conhecemos muito bem, que diz assim, do verso 12, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quando você honra, a Bíblia diz que você recebe honra, de que forma a sua vida se prolonga na terra. Agora, nós fazemos isso simplesmente porque nós reconhecemos a virtude dessa outra pessoa, o qual nós estamos honrando, e dizemos, ele merece, ele merece ser reconhecido, não só por mim, mas diante dos homens, ele merece. A honra, ela sai de uma expressão fiel do meu e do teu coração, para a gente reconhecer no outro. A honra, vou escrever aqui, a honra também é uma virtude de quem a pratica. Simplesmente honre, não precisa esperar a honra de ninguém. Se você acha que o outro merece, honre e abençoe a vida dele, o honrando. Amém? Deus te abençoe muito e um forte abraço para você. Amém.